Sou Marinês Kepler Nunes, sou casada com Paulo Sérgio Nunes, mãe de Milena Kepler Nunes, tenho 53 anos. Sou moradora de Itapema há mais de 34 anos. Quando eu cheguei em Itapema, aos 18 anos, assim que eu cheguei aqui, eu recebi uma proposta para trabalhar como uma espécie de agente comunitário. Aí eu aceitei. Aí foi onde começou a minha carreira na prefeitura. Logo em seguida eu assumi a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, passei por lá também. Depois fui convidada pela vereadora Zuma para fazer parte da equipe dela, quando ela se elegeu vereadora, para fazer parte da equipe dela na Câmara de Vereadores. Itapema é uma cidade que eu decidi, que eu escolhi para vir morar. Casei, tive minha filha aqui e moro já há 34 anos aqui na cidade de Itapema. A Mari é uma pessoa que ela não desiste nunca. Uma coisa que eu tenho muito grande é a minha fé, persistência, muita vontade de trabalhar e sempre que eu posso estendo a mão para as pessoas. Se as pessoas me procuram e eu não posso resolver, mas eu sempre tenho algo para dizer, ou sim ou não, para não enrolar. Eu tento correr atrás para resolver. Eu acho que esse é o meu grande objetivo, assim, é correr atrás para resolver. Itapema é uma cidade que já mudou muito. A gente sabe disso. Eu que cheguei aqui há tantos anos atrás, eu sei do quanto Itapema já evoluiu. Ainda tem algumas coisas para se fazer, sim, com certeza, mas Itapema hoje tem uma cara nova. Ah, eu fiquei surpresa e fiquei feliz ao mesmo tempo, porque a Zuma, como eu a conheço já há muitos anos, ela é mais do que uma amiga. Ela é uma parceira, ela conhece meu trabalho, ela sabe a dedicação que eu tenho em atender as pessoas, está sempre próximo. Então, eu fico muito feliz, só tenho a agradecer a ela mesma.